Oi, galerys! Mais um vídeo de looks reais de outubro! Tô assim, belíssima, hoje é dia 8 de outubro, já era pra eu ter começado a gravar esse vídeo muito antes, né? Mas enfim, hoje vai ter festival coma, vou pro show do Baiana System, mas duas coisas aconteceram. Além da folga que eu consegui pra assistir o show, consegui ingresso de um sambinha agora à tarde, então eu vou pro samba antes do festival e vou assim, bem ponto de referência pros meus amigos. Fiz essa maquiagem belíssima, botei... Eu tô nessa pira do glitter gigantesco, pra ser sincera, eu não fiquei muito certa sobre esse aqui embaixo, mas agora que já colei, já foi. Delineador verde, batom é Beijo que Fica, da Quindes Perenice. Tô com aquele brinco de argola que tá escrito Abusada, de Dona Segar. O óculos é do brechado óculos, achei que ele casou aqui, até porque, gente, tá um sol, ontem de madrugada choveu horrores, mas, né? Vamos confiar. Tô com a minha pochete de Dona Ojambu, nossa, finalmente, hein? Ela, tipo, andou sumida. Eu acho ela estilosa, bonita, e cabe um mundo aqui dentro, e é por isso que eu escolhi. Tô com esse anel que era da minha avó, esse que era da minha tia, o bracelete da marca Geodesign, que eu comprei em BH, minha pulseira de moedas que eu comprei no Rio de Janeiro. Tô com esse anel da Brito Semijóias, e esse aqui que era da minha avó também. Por baixo, tô com esse topinho de Dona Renner, que também, assim, com certeza virou um favorito. Ele tem esses paetês grafite, prata, preto, e eles são bordados no veludo. Gente, ele brilha, assim, mais que o universo, é muito maravilhoso, e é fresquinho, né? E como tá quenso, e a gata quer brilhar, tem que ser assim. Tô com a calça também, de Dona Renner, essa calça de paetê rosa, roxo, não sei dizer, que a única coisa, a única alteração que eu fiz foi tirar a barra, que ela tinha aquela barra de elástico, e machucava o tornozelo. E aí, agora não tem mais. E nos pés, não poderia deixar de ser, o meu tênis que virou favorito também. Esse tênis marca texto de Dona Adidas, que além de confortável, é belíssimo, e essa foi a minha tentativa de comprar um tênis pro trabalho. Como eu não consegui, eu uso ele todo momento, não é mesmo? Quem diria que depois de anos, eu ia voltar a ser a pessoa do tênis, né? Eu sempre fui da bota, mas ultimamente eu tenho sido a pessoa do tênis. E é isso, gente. Eu espero que o festival seja incrível. Eu fui só uma vez em 2017, estou bem animada, que vai ser no CCBB, um local novo, o festival não costumava ser lá. E aí, vai ter samba, né, gente? Vocês sabem que samba lava a alma. E eu acho que eu posso dizer que outubro já começou com o pé direito, assim, chutando a porta e falando assim, vou ser o melhor mês do seu ano, beijo, me liga. E é isso. Oi, galeris! Hoje é dia 11 de outubro, estou assim, saindo pra almoçar porque mereço. E aí, tava dormindo até 5 minutos atrás, e esse foi o look que eu consegui montar com o meu cérebro de batata. Óculos do brechado óculos, tô apaixonada nele, basicamente só tenho usado ele mesmo. Zero maquiagem, só hidratante, a cara de cansaço. Vem aí, porque é sobre, gente. Pra que que eu vou disfarçar uma coisa que tá na cara, né? O batom é o beijo que fica daqui de Esperenice. Tô com esse brinco da Forever 21, muito tempo que eu não usava, achei que perecia. Gargantina de Dona Renner. Tô com esse anel de leão do Wish. Tô com esse anel da marca... É... Gel Design. Nossa, deu branco. Tô com a minha bolsa do dia a dia, da Satinato, marca que vende na Renner. Preciso de uma bolsa grande, preciso levar minha garrafa d'água, porque eu tô desidratada. Tô com esse vestidinho de manga bufante, de oncinha, de Dona Renner também. Apesar de fresco, o forro da manga, pra ficar assim, bufante, ele é um forro de poliéster. Então, estou contando que vai ter ar-condicionado, senão eu vou me arrepender por fundamentos. Mas é o que tá tendo. Nos pés, minha rasteirinha, que comprei no Al Desapego, o encontro de bruxas que acontece aqui em Brasília. Gente, infelizmente, a minha espadrilha rasteira... Rasteira, sim, ela é de plataforma. Tá com todas as tirinhas arrebentadas e eu não mandei pro sapateiro. E ela é super uma sandália que eu vou mariar usar hoje, porque ela amarra no tornozelo, é confortável, é fresca. Mas é isso, né, gente? Tô certa sobre esse look. Não estou, porém tem tudo que eu gosto. Batom vermelho, detalhes, balão gambão, estampa. E é sobre isso. E é isso! Oi, galeres! Hoje é dia 16 de outubro, tô assim, indo resolver meu adívida adulta, né? Dia de folga é isso. E, gente, finalmente, depois de, sei lá, 4 semanas ou mais, a sensação de que tem 2 anos que eu não faço terapia. Mas hoje a minha psicóloga vai me atender de novo. Ela voltou de viagem, eu estou emocionada. Mas, enfim, tô indo no médico, resolvi umas paradas na rua. E precisava de uma cor, precisava sentir mais eu mesma, porque essa última semana foi de festival no trabalho. Viste roupa preta todos os dias e já tava me sentindo meio sem personalidade. Enfim, tô com esse óculos do Alexandre Rescovitch para a dona Chili Beans. A cara é de abatida, porque é isso. Não preciso disfarçar? Porque a canseira tá aí? Não preciso. Tô com esse batom Creamy Delicious Matte da Avon, na cor Heads Velvet. É um batom mais cremosão, só pra dar uma cor. Esse brinco de madeira aqui, de uma marca que já não existe mais, eu também não lembro o nome. Tô com a minha bolsa de vida adulta, da Satinato, marca que vende na Renner. Cabe tudo e mais um pouco. Por baixo, tô com esse top, da sua topinha top, que é assimétrico. Nesse tom de telha, podemos dizer assim. Amo. Combinado com esse cinto de dona Renner. Shortinho de linho, todo colorido, estampado. Também de dona Renner. Ele é um dos dois números maior do que eu visto, porque era a única opção disponível. E aí, quando eu lavei, ele deu uma encolhida. Mas ele precisa, sim, ser levado na costureira, porque é um cinto que eu só consigo... Ou, porque é um short que eu só consigo usar com cinto. E... é isso. Eu acho ele lindo, confortável, divertido. E aí, pra me manter paletada, eu escolhi a botinha de dona Renner, dessa marca Satinato. Minha bota fúcsia, rosa, maravilhosa. E aí, assim, o rosa, ele é um pouco diferente do rosa do short, mas ainda tá ali, meio na paleta. Mas ainda chama mais atenção. E pra quebrar tudo, o brinco turquesa, azul, sei lá que cor é essa. Gente, eu amei. Confortável, fresca, é tudo que eu preciso. E... bora que bora. E... é... isso! Oi, galeris! Hoje é dia 17 de outubro. Estou assim... Ganhei uma folga agora, terça-feira. E vim aproveitar, vim conhecer o Mané Mercado. E aí, na correria... Eu não gravei o vídeo, tô gravando na rua. Bom, tô com essa camisa de mamão papaya da Danice. Por baixo, eu tô com aquele sutiã da Renner. Porque se aparecer, apareceu. Brinco do balaco, o baco. Brinco balaco, essa peça dupla face super leve. O batom é o beijo que fica daqui de esperenice. Estou belíssimamente maquiada. O óculos é do brechado óculos. Chate-saia de Dona Zara, que comprei no Enjoel. Tô com a mochilinha da Rachuelo. E, nos pés, a sandália da Forever 21. Porque meu pé, socorro. Preciso. Pulseira de moedinhas do Rio de Janeiro. Bracelete da Geodesign. Tô com esse anel do Wish. Esse outro anel que era da minha avó, que acabei de ver que perdi a pedra. Socorro. Esse anel do Brito Semijóias e esse da Geodesign. E é isso. Oi, galeres. Percebo que não gravei vários looks que usei. Porque outubro foi muito pirado e caótico. Mas estamos aí. Hoje é dia 24 de outubro e tentando complementar o vídeo com pouquíssimos looks. Tô indo assim pro trabalho. Hoje tô me sentindo bem. Fiquei quatro semanas sem terapia. E essa foi a segunda semana que eu voltei pra terapia. Então tô me sentindo mais leve. Fazendo os questionamentos certos. E... Ai. Paz no coração, né? Enfim. O uniforme vem por cima. Tô com esse top da marca Almar. Como vocês podem ver, já estou transpirando. E vocês já podem ver que ele não é grosso o suficiente pra disfarçar. Ai, mas gente, assim... Tô com preguiça, sabe? De vestir preto. Tô com muita preguiça. O preto, tipo, dá aquela disfarçada, né? Mas hoje eu tô só pela beleza mesmo. Tô com esse óculos do Brechó do Óculos. A cara tá só com hidratante. O batom é a cor vinilida aqui em Desperenice. Que é esse tom de vermelho mais neutro. E... Tô com um brinco de argola da Renner. Essas duas são da Renner. E desse lado eu coloquei esse brinco de raiozinho. Que é de uma marca que chama Lagoa Pink. Ai, pra dar uma graça mesmo. Tô com a minha bolsinha de todos os dias do trabalho. A bolsa Molly da Marco Jambu. Minha caixinha de som que tive que carregar, né? Porque como vocês sabem, não tem som no carro. Tô com a minha maravilhosa calça de onça de Dona Renner. Ela é bem fininha, de viscose. E tem bolsos, que é uma coisa muito importante no trabalho. E é isso mesmo. No trabalho não tem problemas a partir de baixo que não sejam, sabe? Pretas e tudo mais. A partir de cima que acaba sendo um problema. Tô com o meu tênis de todo dia. O tênis da Adidas. Que foi uma das melhores compras. Combina com tudo. Tem aquele... Ele é base quente, mas tem aquele estilinho mais esportivo. Eu amo. E... É... Isso... Oi, galeris. Mais um dia de trabalho. Hoje é dia 27 de outubro. Decidi gravar porque estão indo assim. Óculos do brechó do óculos. Acho que ele já apareceu aqui mais vezes que muita peça de roupa. O brinco balaco da minha marca. Essa peça dupla face. Super leve. Que, gente... É ótimo pra trabalhar. Dá um tchananã, sabe? Hoje eu tô com um gloss na boca. Hidratante labial. O gloss é esse Nude Glow da Avon. E tô com essa blusinha ombro a ombro de Dona Renner. Tô arrependida? Já? Um pouco. Eu sou muito calorenta. É... Brasília tá naquele clima de chove, mas fica com uma sensação de sauna depois. É a air fryer. E choveu agora mais cedo. Não sei se vai chover mais tarde. Mas botei essa blusinha por causa da manga. Achei que ia me proteger. Mas, gente, já tô arrependida. Tô suando horrores. Eu sou a pessoa do sovaquinho livre. Se eu tô com o sovaquinho livre, eu fico mais em paz. Mas, enfim, né? Vamos que vamos. A bolsinha mole da marca Ojambu. Minha bolsa de trabalho. Vocês já sabem. Tô com essa calça que comprei exclusivamente para trabalhar. Uma calça cargo da Renner. Ela tem aqui passante pra cinto. Tem esse detalhe de amarração aqui. Tem um bolsinho na perna. Bolsinho aqui em cima. Só não tem bolso na bunda. E ela ajusta com o elástico na barra. Mas, assim, acho que não precisava, sabe? Mas é o que tem. Ela é um pouco comprida. Então, se eu quiser resolver, vou ter que levar pra costureira. Por enquanto, seguimos firmes e fortes. E nos pés, meu coturninho da marca Vital. Esse coturno que é super confortável. Que, coitado, eu uso ele toda semana. Ele está estrupiado. Ele é tratorado. Tem elástico na frente. Muito confortável. Perfeito pra trabalhar. E, véi, daqui a pouco eu vou ter que comprar outro. Porque ele, literalmente, durou um ano. Mas é o que temos para hoje, né? Sim, mais acessórios. Acessórios. E é isso! Oi, galeres! Mais um dia de trabalho nessa vida da mulher trabalhadora. Hoje é dia 28 de outubro. Tô assim. Hoje a gente vai fazer um festival de jazz. Então, em dias assim, eu gosto de estar com as coisas coladas em mim. E gosto de ser uma sombra no meio da multidão, sabe? Mas, ao mesmo tempo, serei o mesmo, né? Então, a boneca se maquiou. Porém, hidratante labial na boca. O clima tá ameaçando uma chuva estrondosa. Não sei se sobreviveremos. Mas é isso. O óculos, que já virou de sempre. É esse do brechado óculos, que é perfeito. Tô com um brinco de minha marca, o brinco samba. Que ele tem esse lado, que é um diferente do outro. E do outro lado, ele é todo de uma cor só. Que eu acho que dá um borogodózinho interessante pra quem tá de perto. Tô com esse top da marca Almar. Almar, eu realmente amo. Ele é, como fala, nula manga. E preto, né? Porque, como eu falei, quero ser uma sombra no meio da multidão. E também o preto, que eu transpiro muito nesse trabalho. Que é corre pra lá, corre pra cá. O suor não fica tão evidente. A minha cartucheira. Que é perfeita. Essa sim, gente. Essa cartucheira deu bom demais. Eu testei ela no último evento. E eu amei. Aqui ela tem um bolso gigante. Desse lado tem um bolsinho menor, com bolsos de velcro. E ela fecha com essa fivela. Pra mim, funcionou muito bem. Que nesse rolê, a gente não fica parado no mesmo lugar. E por ter diabetes, eu acho que... Preciso estar com as minhas coisas por perto. Então, eu comprei ele no aplicativo da Renner, de uma marca parceira. Eu não vou lembrar o nome da marca agora. E aí, se eu achar, eu vou deixar linkado em algum canto desse vídeo. Pode ser? Porque eu realmente não lembro. O shortinho de linho, viscose, não lembro agora. Também comprei na Renner pra trabalhar. Ele é mais soltinho. Ele não é tão curto. E tecido respirável, né, gente? Porque vocês sabem, eu transpiro que nem uma porca. Então, tem que ter conforto térmico. E nesse corre-corre, eu acho que eu fico mais fresca com o short. Mas, gente, se eu mostrar pra vocês a janela, o céu cinza, socorro. Me ajuda! Enfim, nos pés, não poderia deixar de ser o meu coturno da Vital. Que também pra esse corre-corre é o melhor. Se chover, ele é a prova de balas. Se tiver terra também. Se... Sei lá, mano. Pode acontecer o que for. Esse é o melhor sapato que eu poderia escolher pra trabalhar. É... Óbvio, tênis também é bom. Mas, gente, nesse corre-corre, quanto mais escuro for as coisas, menos evidente fica a sujeira. Então, é isso mesmo. Eu queria muito, tipo, colocar mais acessórios. Mas hoje eu não tô nessa vibe. Tipo, acho que umas pulseirinhas de macrame ia ficar excelentes aqui. Mas é isso, gente. Deixa eu correr lá que precisam de mim. E... É... Isso! Oi, galeris! Mais um dia de trabalho. Hoje é dia 29 de outubro. Último dia do festival. E... Sei lá. Decidi maquiar bem gatozinha. Eu amo o delineador dessa cor. Então, me dediquei aqui, botei um brilho. O batom é a cor Vinha Elida, quem disse para o início. É muito engraçado lá no trabalho, quando eu não uso batom, todo mundo fica... Ai, que saudade de você de batom. Tipo, o povo já acostuma de me ver de boca colorida. E aí, todo mundo comenta quando eu não tô de batom. E aí, eu tô tipo... Velho, não comentem nada sobre a minha aparência, por favor. E aí, passei batom pra evitar esse tipo de comentário. Mas, beleza. Tô com o meu piercingzinho fake. Tô com esse brinco de caranguejo que eu comprei lá na Endossa, de uma marca que chama... Mermaid Punk, alguma coisa assim. Brinco de argola tradicional, que eu comprei na Feira da Torre, aqui em Brasília. Esse colar da minha adolescência, que sabe lá Deus de onde é. Tô com esse cropped da Renner, que na verdade era uma blusinha comprida que eu meti a tesoura. Porque, gente, hoje, diferente de ontem... Ontem eu realmente devia ter ido de moletom. Mas hoje tá um dia super ensolarado e eu sei que eu vou transpirar que nem uma porca. Então, sovaquinho livre. Tô com o mesmo shortinho de ontem, o shortinho de linho que eu comprei pra trabalhar. A minha boa e velha carta cheira de trabalho também. Super abastecida. Nos pés. A mesma batucha de ontem. Coturno da Vital, que é o melhor sapato pra esse tipo de evento. Principalmente porque hoje é dia de desmontar as paradas, né? Porque quem monta também desmonta. E é bom evitar acidentes. Eu acho que essa bota é excelente. E, gente, ela tá toda zoadinha. Que dó. E esse foi o sapato que eu mais usei esse ano, com certeza. E, velho, já preciso comprar um novo. Eu tô sentindo. E aí, eu tô com a minha meinha. Três quartos. Da marca Kendall. Que é uma meia compressora. Porque, como vocês sabem, a gata está cultivando varizes. E aí, é isso, sabe? Tentando dar um descanso pras pernas. Eu decidi com a minha aparecendo hoje. Eu tenho gostado dessa estética da meia, sabe? Eu nunca achei. Eu sempre tive dificuldade, na real. De usar a meia nesse comprimento e tudo mais. O que eu decidi falar? Hoje eu tô com óculos escuros do Alexandre Rescovitch pra Chili Beans. Porque decidi mudar um pouco, né, gente? Eu acho esse óculos também combina com tudo. Ele é marrom. Eu acho incrível. E essa jaquetuxa, que apareceu no vídeo de favoritos, é do Brechó Sex Machine. Eles participaram da última feira vintage na Infino. Na despedida da lixomania. E aí, eu passei e comprei. Ela tem esse bolsão aqui. Tem bolsinho interno. E tem esse forro de lenço, gente. Coisa mais linda. É, tipo, no dia que eu comprei eu já usei. Mas não tive muitas oportunidades. E hoje, né, provavelmente a gente vai sair no meio da madrugada. E pode ser que chova, não saberemos. E tô levando ela pra evitar que eu fique doente. Ai, gente, essa jaqueta. Você joga ela em cima de qualquer coisa e fica, tipo... Ai, sabe assim, blasezona. Amo. Sou. Perfeita. E é isso. Oi, galera. Galera, hoje é dia 31 de outubro. Halloween. Dia das bruxas. Tô assim, correndo, que já tô meio atrasada pro trabalho. Essa maquiagem não improviso aqui. Tentei fazer outra coisa, mas não rolou. E é isso, gente. Comprei o chifre e essa meia calça de pedrinhas, arrastão vermelha, no armarinho Milano. Que é um lugar que eu compro fantasia desde a minha adolescência, da minha infância. Esse brinco aqui é da Bijulita. O batom eu fiz uma mistura do batom Cyber da MAC com o Vinheli da Quem Disperenice. Tô com esse cropped da Renner por baixo porque, sei lá, achei que não tava tão trevas. Coloquei esse conjuntinho de paetês também da Renner. A blusinha e a saia. Coloquei o cinto de um brechó. Tô com essa pulseira de couro, que é de uma loja que chama Metamorfose. Tô com a botina de sempre, o cotomo da Vital. Coloquei uma meninha preta também, porque eu tava achando que tava com pouca presença de preto. E pra ser sincera, eu vou dar uma passada no sex shop das minhas amigas e ver se elas me emprestam aqueles arreios. Porque eu tô achando que a fantasia ficou um pouco incompleta. E como vocês estão escutando, tá chovendo e é sobre isso, sabe? Fé no pai, que a bruxa sai. E esse é o último lookinho deste vídeo. Espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo qual o seu look preferido. Ativem as notificações. Temos vídeos de segunda a sexta a partir do meio-dia. E se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com alguém que você sabe que vai gostar. Um beijo e até a próxima. Tchau!